Beijo, beijo, vamos falar hoje sobre um tema, embora assim de uma maneira estratificada, determinados pontos, mas que pela sua reflexão se pode chegar em muitos outros lugares. Como que se pode chegar ao bem? Aqui eu vou pegar só uma parte do tema e vou esnuçá-la. Como que se pode chegar ao bem? Às vezes para você chegar a esse bem, você vai se debater com uma série de situações onde vão ter estados de guerra. Estas guerras, elas devem nos permitir, elas devem nos dar a condição de aprender com elas e às vezes elas são ruins e boas. E nesse estado de ruim e boas se aprende com tudo, não se julga. Porque até no universo as estrelas se chocam para poder gerar uma nova situação. Na nossa vida também tantas coisas se chocam, se chocam dentro de nós e essas são as mais importantes para que nós possamos ganhar condições e situações para poder ir avante. Que este bem que aprende com as situações de paz e de guerra, mas que traz equilíbrio do amor possa estar e gerar em nós um bem maior, que é um bem de aprender, que é um bem de evoluir, que é um bem de se tornar um ser humano melhor. O amor nos ensine com tudo. Um grande abraço, Ednilson Lourenço de Moraes. Um grande abraço. Beijo. 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 Com essa sensibilidade de amor, encerro esse vídeo.